E temos provador hoje da Patmos pra vocês. Estou aqui com a amiga. Mais uma vez, né? Mais uma vez, porque a gente não enjoa de toda semana vir aqui mostrar pra vocês os looks que estão incríveis. Inclusive, eu já peguei esse pra chamar de meu, você sabe, né? Amiga, eu acho que eu vou pegar esse aqui também. É? Tá difícil. Toda semana tem novidade na Patmos. Lembrando que você consegue comprar pelo site, na loja física que fica na freguesia do O. E também, amiga, consegue dar uma palavrinha no WhatsApp com o pessoal, né? No WhatsApp, lembrando também, né? Que é no Atacado, né, amiga? Atacado e varejo, tá? Isso aí, gente. É varejão pra vocês. Consegue comprar uma, duas, três, quatro peças. E você que quer levar pra sua loja no Atacado também é só conversar com o pessoal aqui. Então vamos conversar? Vamos, bora. Vamos lá. Vestido numa lese diferenciada, hein, Alinei? Lindíssimo. Que fala desse decote, amiga. Maravilhoso. Com um gosto diferenciado. Que deixou valorizado o decote sem mostrar nada. O zíper é na lateral. Atrás tem um decote quadrado também. Olha que lindeza, gente. Uma maria. E a manguinha finalizada com esse elástico. E essas duas cores, né, gente? O marrom que tá numa cartela incrível. Esse tom mais de chocolate e esse nude, né, amiga? Lindíssimo. Confortável. E dá pra vocês arrasarem. Exatamente. Vamos agora de conjunto. Lançamento dessa semana. Aline, saindo, é sempre rica, né? Não, chiquérrimo, né, amiga? Ela tem uma pala, gente, olha, com botões frontais funcionais. Essas duas cores que são neutras, né? O preto, trazendo toda a sua elegância, sofisticação. E o nude nessa suavidade, né? Tons neutros, eu acho tão chique. Maravilhoso. E a blusa numa viscolhinho, com essa amarração, né, amiga? Tá perfeito. Maravilhosa, a manga finalizada com elástico e a estampa mais minimalista, né, trazendo aí essa delicadeza. Olha que graça essas duas peças juntas e olha a quantidade de variantes que tem por aqui, hein? Vamos finalizar com o pliçado nesse xadrez, fala, amiga. E essas estampas, amiga, tá um mais lindo que o outro. A Patmo, gente, não brinca no negócio, né? Não, e essa coleção tá incrível. Esse vestido aqui com o tecido, aquele crepe de toque de seda, sabe? E aí ele é pliçado, botões frontais funcionais, botões perolados, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Três variantes pra vocês e eu já amei esse look, né, amiga? Eu também, acompanha sim, tu tá forrado com o mesmo tecido e ele tá lindíssimo. Muito lindo, né? Você que amou, a gente vai deixar um link pro site. Lembrando que loja física na freguesia do Ó, você também consegue comprar através do WhatsApp. É varejo, mas se você quiser tacar, também dá, né, amiga? Lógico. 300 reais, frete grátis pra todo o Brasil. Ainda ganha uma necessaire de brinde e 600 reais, compras acima de 600 reais, leva uma eco bag. Você que amou, vamos deixar link, né, amiga? Bora. Ah, e tem também uma dica, hein, no próximo Stories eu vou deixar um link pra você que quer entrar no Grupo VIP. Isso mesmo, Grupo VIP é onde você recebe tudo antecipadamente, inclusive descontinho.